Pessoal, eu acabei de passar aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E aí, futebol! Que espetáculo você curte da nossa companhia na tela do Sport TV e pelo alto no drone. Será que esse é o drone do Renato para meter a sorte do ano passado, agora na semifinal da Libertadores em 2018? O Grêmio vem para o campo de jogo. A primeira avassaladora, apita o árbitro, bola rolando, vamos nessa! Para todo o Brasil, Jeromel, coloca a bola na área, Cícero subiu de cabeça, ganhou a primeira, ela cai limpa para o goleiro. Dá uma aposta de bola, Maicon, vai daí Cícero, bateu com a perna boa, a perna esquerda bateu, mas Leonardo. Ficou oferecida ainda, Quinteiro devolveu, veio o River, cruzamento, primeira trave, pega Marcelo. O Escoco, o Escoco enfia, bolão, desceu o Montiel, para a sorte do Grêmio, a bola correu. Ele pensa, bate no joelho do jogador do River, volta para o Malisson, cruzamento fechado, olha o Jael, defendeu! O papel perdeu, Maicon, na entrada da área, Escoco devolveu para o Borrê, Leonardo vem, é escanteio. Aparece para armar o jogo, esse é Poncio, domina, escapa da marcação, bateu de canhota, ela vem mascada fácil. 0x0 o placar, Quinteiro bateu, fechado na primeira trave, mergulha Cícero. Agassi, Lambiro, Alisson, abre Cícero, dá no gol Cícero, trouxe para a canhota, ajeitou, bateu, espalma, Armani! Que horrível, fica mais ansioso. Bola levantada, Cícero subiu, ganhou mais uma! Palácios, bateu de longe, espalma, encurralado, Quinteiro, abre a jogada, Pitty Martínez, bateu, espalma, Marcelo de novo! Bola cruzada, primeira trave, Maidano dividiu, Marcelo! Ação, toca curto, vem a tabela, Escoco dividiu, tem reclamação de pênalti, vamos para o jogo. A pita, Victor Carrigio, vamos nessa! Últimos 45 minutos da... Quinteiro, levantou, marca do pênalti, Maidano! Cruzamento do Quinteiro, segunda trave, Marcelo saiu de soco para afastar, tomou uma falha. O capitão rolou, bate, Cícero dominou, levantou a cabeça, bateu com o desvio, escanteio. Cícero na área, Maicon bateu, fechado, subiu, olha o gol! GOOOOOOOL, MICHEEL! GOOOOOOOL! 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 E o Grêmio pica o jogo, Alisson levanta, bola fechada, Cícero subiu com ele, Armani... Jael, vem o Jael, mete no gol, Jael, bateu na barreira, a sobra, Leonardo dominou, ela quicou, bateu, passa a direita! Vem bola cruzada do Quinteiro, tem que afastar, bola a meia altura, subiu, Cortez tá viva, Marcelo, de soco, tira da área! Peito do casco, devolveu na área, Prato dominou, girou, em cima do Michel! Pessoal, eu acabei de passar aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E aí E aí E aí E aí E aí